Com o atendimento voltado às mulheres vítimas de algum tipo de violência, a Sala Rosa vai dispor de três psicólogas e três assistentes sociais para fazer todo o acompanhamento necessário. Vai ser um trabalho direcionado para as mulheres que sofrem violência. Nós vamos proporcionar a essas mulheres um ambiente propício para elas no momento em que chegarem aqui no IML para fazerem os seus exames, elas vão ter, portanto, um tratamento diferenciado, conforme eu disse. E uma orientação sobre como vai funcionar todo esse processo dela de denúncia, reafirmando que a denúncia que ela fez é o que está correto, e ela será protegida e acolhida dentro desse espaço. Coordenada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, a ação faz parte do programa Ronda no Bairro Maria da Penha, que no primeiro momento vai atender os casos registrados no 27º Distrito Integrado de Polícia, localizado na Zona Norte de Manaus. O Ronda Maria da Penha vai funcionar composto por um policial masculino e duas femininas que vão realizar visitas a essa vítima de agressão que tem medida protetiva e vão fazer patrulhamento nas proximidades da casa dela. A vítima também vai ter um telefone de contato direto com a Ronda Maria da Penha, onde ela vai poder acionar em caso de urgência, caso o agressor se aproxime novamente. Em média, 10 atendimentos diários são realizados pelo Instituto Médico Legal. Com o novo espaço, o laudo que demorava aproximadamente 60 dias para ficar pronto deve ser entregue em até 24 horas. A gente vai conseguir contemplar nesse projeto acolher. Inicialmente vamos iniciar com esse projeto piloto, que é a Sala Rosa, que é o atendimento específico para as mulheres, mas vai ser ampliado, inclusive para as regiões, na região metropolitana de Manaus.